O que eu acho que o termo certo de usar é representação sistêmica, porque representação a gente vai usar pessoas para representar problemas, coisas que incomodam vocês, mas não é só assim que funciona, a gente pode usar bonecos, tem gente que faz dinheiro, tem gente que conta, e daí tem várias histórias muito interessantes que ele conta, uma delas eu lembro que era assim, ele, é, os mais velhos. O que você acha que escolhe muita coisa? Ricardo, você tem um balalho aí, cara? Não. Não. A gente vai colocar a cena lá em cima hoje. O melhor lugar do mundo é dentro de um abraço, pro solitário ou pro carente, é, dentro de um abraço é sempre quente, tudo o que a gente sofre, um abraço se dissolve, tudo que se espera ou só... O melhor lugar do mundo é dentro de um abraço, tudo o que se espera ou só... O melhor lugar do mundo é dentro de um abraço, tudo o que se espera ou só... O que é isso?